Meu nome é Jorge Queiroz, sou advogado e servidor público e apoio o manifesto para Lula livre, Lula presidente, para a reeleição do nosso governador Camilo Santana pelo PT e uma vaga, garantida uma vaga no Senado também do PT, porque o PT é o único partido que representa realmente a classe trabalhadora. Nunca falhou, nunca faltou em garantir os direitos dos trabalhadores. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, é o Brasil feliz de novo.